Eu venho falar aqui hoje sobre um tema que o Brasil tem debatido nas últimas semanas, que é o tema dos juros. O Copom do Banco Central se reúne, toma uma definição amanhã, e nós temos os juros mais altos do planeta. 13,75% é a taxa Selic, um juro real chegando a 8%, de maneira totalmente injustificada. Sufocando as famílias brasileiras que estão endividadas, quase metade das famílias brasileiras estão com dívidas, sufocando o investimento, sufocando o país, porque isso reduz o consumo. A quem interessa juros exorbitantes? Certamente não é ao povo brasileiro. Se nós olharmos, inclusive, os juros altos comprometem as contas públicas, porque a cada um ponto que sobe na Selic é 36 bilhões de reais a mais ao ano no pagamento de juros da dívida pública. Então nós precisamos trazer esse debate aqui na Câmara dos Deputados, porque não dá para aceitar que quando a gente trata isso, ou quando o presidente Lula ataca os juros altos, como corretamente fez hoje de novo, a gente vê uma parte da sociedade, ou melhor, dos formadores de opinião, dizerem, querem baixar os juros na canetada, não entendem nada de economia, essa esquerda, e por aí vai. Ora, o argumento que eles usam, deputada Benedita, é que o juro, se for baixado, vai aumentar a inflação. Qual é a lógica que tem por trás disso? Com juros altos, você inibe o consumo e o investimento, com isso você inibe a demanda e segura a alta dos preços. Mas isso só é válido reconhecidamente quando você tem a economia aquecida, é a chamada inflação de demanda. Não é o caso do Brasil. A inflação que a gente vive hoje e tem no nosso país é uma inflação de custo, causada por choque no preço do petróleo e de alimentos. Ou seja, aumentar juros para isso não adianta em nada. E aí a gente volta à pergunta, quem é que ganha com juros altos? Quem ganha com juros altos é rentista, são os grandes bancos que cobram 300% no juro do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial, extorquindo a população brasileira. É um verdadeiro sistema de agiotagem que nós não podemos permitir. Por isso eu quero aqui trazer novamente o apelo para a redução dos juros. O Copom do Banco Central tem que ter responsabilidade com o país e não apenas com os interesses da Faria Lima e do mercado financeiro. Isso implica não sabotar o crescimento econômico do Brasil, não sabotar a geração de emprego e renda. Juros baixos já!